Olá pessoal, paz e bem. Estamos bem no início de fevereiro e temos uma longa jornada ainda esse ano. Queremos refletir sobre seguir em frente. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, o profeta diz assim, Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para o fim que desejais. Podemos estar passando por momentos de muitos obstáculos, enfrentando dificuldades que nos impeçam de chegar aos nossos objetivos sonhados, estabelecidos por nós, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela comunidade. E tenho escutado uma música que a Maísa Montes, junto com o Seu Jorge, gravaram e ela diz muito para esse momento. Quando você pensa que está tudo errado, negativo, e que ainda vai piorar, para todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício para melhorar, para melhorar. Lá vem o sol para derreter as nuvens negras, para iluminar o fim do túnel. Com os olhos da fé, nos agarramos na promessa de Deus. Ele não vai nos deixar desamparados, desamparadas, mas os seus pensamentos são de paz e não de mal para nós todos. Que o bondoso Deus nos conceda a esse dia com muita paz, muito amor e que Ele derreta as nuvens negras e ilumine nossos caminhos. Amém. Amém.